Oração Maria passa na frente. É conhecida por ajudar os devotos em casos difíceis e até impossíveis com muito sucesso. Quando surge um problema que não consegue resolver ou há uma pedra no caminho, a pessoa fala com fé. Nossa Senhora passa na frente e resolve esse problema ou me dê uma solução. E como a fé move montanhas, a solução vem. Nossa Senhora é o símbolo da esperança. Maria é um sinal visível de que Deus eleva os humildes. Em tempos de tribulações, peça pela intercessão da Santa para alcançar a serenidade necessária para a vivência dos novos desafios. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que não posso resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao meu alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de haver te invocado com fé e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Coloco agora o meu pedido impossível diante de ti. Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe. Vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, as tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas dos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti. Depois de a ti chamar ou invocar, só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faça essa oração pedindo a sua proteção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto